Fala aí galera, estamos voltando com mais um Vamos Jogar Crusader Kings 2 do pó ao trono com o nosso duque, nosso conde que virou um duque francês. Temos aí umas terrinhas bem interessantes, tem essa bordinha aqui que dá pra ver mais ou menos onde fica o nosso limite. E eu lembrei aqui, me toquei que o Crusader Kings é um jogo que precisa de muito planejamento. E depois de um dia sem jogar pra fazer outro episódio, eu não lembro mais o que o Buri Ufa faz. Então eu vou tentar fazer um recap aí no final de cada episódio, pra tentar lembrar o que eu tava planejando. Eu sei que eu tava atirando pra todo lado, né, que nem um cego, pra ver se eu pegava aí umas planes legais, né. Também tava evitando fazer planejamentos muito exatos, porque eu tenho uma criada satã, né, com filha. E ela pode muito bem aí matar todo mundo que esteja na linha do trono. Tá. Patrícia, não. Kaiser Heinrich de Young. Pegar aqui um... É, uma aliança com o Sacro do Império Romano não seria uma má ideia, mas... Como nós somos aqui internos, não vai ser uma aliança que vai poder nos beneficiar, menos que a gente peça independência. Teria que fazer com outros personagens aqui, importantes, dentro do reino francês. Tem uma filha, tem uma filha. Sete anos, forte. Que lindo, cara. Forte. Tá, arranja aí um noivado com o nosso maluco ali. Vai aceitar, vamos ter uma aliança também com eles. Nada mal, nada mal. Vamos botar aqui um noivado todo mundo. Você, Matrilineal, quem aceitaria? O Kagan aceitaria uma trilha aliança com ele? Nossa, ele deve estar bem no fundo ali na... Kaiser também? Rolou. Deve estar lá embaixo. Kagan. Rei Vladimir de... Onde que é? Vou... Find characters. Vos... Não, characters não. Títulos. Títulos. Vos... Vos... Kingdom of... Vos... Então, o rei desse lugar aí aceitaria um casamento matrilineal. Ele é cristão? É ortodoxo. Dá um conta também. Olha, genial, cara. Beleza, então vamos fazer uma trilineal aí com... Cara, cadê? Kingdom of... Ae, 13 anos. Aliás, ele é gênio. Minha impressão, ele é gênio. Espera aí, vamos passar o tempo aqui mais rápido. Eita, criatura. Ah, não, ainda não. E mais longe, ainda tem que chegar o enviado lá. Oh, você aceitaria o casamento? Oh, lá, 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 lá. Apesar que nessa velocidade aí acho que tá bem rapidinho, né? Tipo, alguns dias já atravessa a Europa inteira. A cavalo. Olha, é um gênio, velho. Ah, se ela ficasse aí minha filha herdeira. Como eu queria ela ter de filha herdeira. Tá. Fez sucessão. Tem que reinar por 10 anos. Se eu botasse a última genitura, aí seria a última filha, né? Tirando esse cara aqui, teria que matar essa. E aí eu mato esse e aí ficaria ela. É, eu posso botar ela no trono dessa forma. Aí eu paro de ter filho também, né, porra? Quantos filhos você tem? Porra, ela já tem mais de 40 anos, então tá segura aí. Ela não pode ter mais filha. A menos que esse criatura aqui tenha... Faça alguma coisa aí com a Lover. Lover é a esposa. Então não tem amante. Só pra garantir, né, que às vezes você joga aí com os caras que fazem 30 amantes e dá bosta. Tá. Foco em casco. Qual a idade dos nossos filhos? Esse aqui tem 10 anos e ela tem 8. Ah, ela é genial também. Hermengarda. Vale a pena, cara. Vale a pena deixar ela de... Bom, genitura é só matar esse cara aqui. Como é que eu mataria ele? Um jeito é você dar um título de igreja pra ele e aí ele é expulso aí da linha de sucessão. Opa, a descomunicação aí do Papa. Precisa ser adulto. Hum. Descomungar ele. Aí daria pra... Quem sabe fazer alguma coisa, prender ele. Prender e até matar, às vezes deixo. Pode ser, pode ser. Vou comungar aí os católicos que tem umas ferramentas boas aí pra controlar a linha de sucessão. Eles são instáveis até nisso. Opa! Aí... Tá, eles falaram que vai avistar aí o... O viado branco, né? Viado, ah, eu sei lá. O bicho branco de chifre. Tá, vamos ver planes que eu posso atacar. Normand, Talon, Schreiss, Quent também com o Dado. Depois de conde eu não sei se vale a pena o preto, tá? Aí ela... Ah, ela não vai... Opa! Tá, tá juntando a galera ali pra caçar. Falando em caçar, também poderia caçar manualmente, né? Cheguei a mostrar pra vocês ou não? Nem lembro. Vou mostrar aqui. Você tem que entrar no menu de intriga, né? Vai, criatura. Salva logo pra mim ver a intriga. Tá, ah... Me converter para a cultura do meu limite. Que eu viro francês. Não é uma má ideia, mas... Agora não. Agora não. Tá, queria ver aqui. Ona Great Hunt, né? Então, pra isso, a gente tem que estar no mês, pelo menos, de setembro. Opa! Tirar um Hunter. E aí, na minha caçada, eu fui até um buraco, mas... Profundo? Gord? Não sei o que é Gord. Opa! Do outro lado, estava o Viado Branco lá. O White Stag. Olhando pra mim. Você está tão perto, mas não consegue alcançá-lo. Quando ele foge... Você percebe aí que você tem que voltar pra casa sem uma vitória dessa vez, né? Então a gente pode falar. Eu vou pegar ele um dia e... Agora eu sei o meu propósito na vida, né? Então vira um Hunter, um caçador. Aí sim. Virei o caçador. Finalmente aprovar aí a minha lei de centralização. Low Centralization. Talvez por respeitar um caçador. Dar respeito. O que é? Dois Marcial, um Diplomacia. Isso aí aumenta a relação com todo mundo. 20% Pursuit, né? Acho que a Pursuit é... É a fase de combate onde você persegue aí. Todas as unidades que estão fugindo, né? E os outros Hunters, mais 20. Interessante. Tá. Minhas Terras, minhas Terras. Eu controlo todas ou não? Essa... Tem duas que não, né? Essa aqui, posso revocar ou não? A um Hunter, não posso porque... A Coroa não permite. Tá. E essa aqui eu poderia revocar? Poderia, mas os meus vassalos vão achar que eu sou tirano. Tem algum jeito de fazer plot pra revocar? Kill, 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 kill. Fabricar uma claim. Vai, fabrica uma claim aí. Tem uma galera que tem quase ninguém. Não vai fabricar nunca. Nunca! Tá... Contei pra revocar. Por que que não posso revocar? Decaunt. Por quê? Respondition. Não diz nenhum requerimento, olha. Que merda. Queria tanto revocar algum título daqui, mas pelo jeito não vai dar certo, né? Vai dar ruim. Aliás, eles são do Melucar, os Bujur. Ah, da Tia Faverg... Ah, aqui não é. Hum... Acho que é por isso. Ah, que que é isso? Eita, tenho 10% de chance de morrer por causa de uma foda. Ou 40% de a gente ganhar aí, transudo. Bom, eu não morri. Virei transudo? Virei transudo? Ou já era também? Eita! Caraca, mano. Tá, ela tá... Tá, ela tá... Isso aqui é parte do... Do Atif to Luz, né? Que é o meu... Do caso. Pra abrir uma vaga aí no meu conselho. Tem que abrir um chance, mas ele tá muito baixo, né? Vamos deixar ele... Aqui que é mais alto, né? Mais competente. Fabricar uma clan ali. Quem sabe eu não pego aí e consigo revocar e fazer um negócio grandão aqui. Que é interessante. E... Por que será que eu não posso tirar essa mina do Trous? Será que porque ela tá presa? Que eu não posso planejar pra revocar de quem tá preso? Ou será que é porque eu tenho uma trega... Opa! Tenho trega com ela. Novo reino. Reino dos Kumans. Tá, um nômade aí. Resolviu assentar e parar de ser nômade. Interessante. Nós temos uma trega com ela até 1110. O que é isso que tá impedido aí? Ah, não quero ser nada. Não quero ser comandante seu não, velho. Aliás, eu tenho que escolher uns comandantes. Então vamos colocar esse aqui. Opa! O pássaro novo chegou? Vou tentar caçar com o pássaro. Opa! Mais um comandante, tá? O bicho foi mais... Agradecível do que eu tava acostumado. E matou muitos coelhos. Mas tava... Não tava querendo deixar eu pegar os coelhos que ele pegou. Atacou, hein? Até me atacou quando eu tentei Pubar um coelho dele. Ixi, então eu posso ficar deprimido com as dicas. Tipo, ó... Não quero mais. Desista, vida. Ou... Pode falar que poesia é mais segura e tem tal outro caminho, né? Peguei um livro e um pássaro. Então vamos pegar o livro. Posso mudar a secessão? Ainda não e tal. Então... Ficar deprimido não é muita vontade agora, né? Teria se eu pudesse aí... É... Podia ser, cara. Podia ficar deprimido. Agora já era. E aí, deprimido, eu poderia mudar a lei de sucessão e tudo mais. E aí, tipo... Quando eu tiver certeza de quem vai ser o ordeiro, eu me matava. Simples assim. Tá. É... Meu filho tá com medo de aranha. Perdeu aí o bagulho de medroso. Não ficou bravo, né? Porque eu tentei deixar ele bravo. Mas tudo bem. Grana, como é que tá? Tá boa. Opa. Mais 12. Bom, cara. Bom. Como é que tá meus mercados? Eita, porra. Que isso? Loading. Tá. Cadê? Onde é que tá? Castle Town? Castle Town. É, tá. Bem desenvolvido. O pessoal tá online também. Opa. Tá um FPS tão baixo, cara. Esse jogo, ele realmente não é muito bem otimizado. Podia fazer um training grounds. Opa. Vai duela aí com quem você quer lutar. Sei lá. Tá. O training grounds não vou fazer, não. Peraí, deixa eu pausar aqui. Outra foda que pode me matar. Caraca, mano. A gente tá ferrando aí. Tipo, dei pra morrer. Caraca, velho. Só pra ver, né. Todos os Castle Towns estão bem desenvolvidos aí no limite, né. No nível máximo. Ih, cadê? É, a cidade podia ter uma grana a mais. Mas sei lá. Não vou gastar 400 aí pra fazer um up numa cidade aí que paga só uma porcentagem do dinheiro pra mim. O que que o rei da França tá lutando dessa vez? Vamos ver o que que você tá lutando. Hostil contra os caras que tão pilhando. Tem uma revolta aí. Não é nem o rei da França, né. São os caras se matando aí. O que que é esse aí? Kitane. Esse cara aqui que tá tretando. Tucão. Então tá se defendendo aí contra duas revoltas. Caraca. Olha o que terra esse cara tem. Vamos ver ali. Assim que o jogo permitir, né, tá. Esse nosso TV. Perdão. Opa. Ele tem terra. Nossa, ele tem todo o reino. Tipo, eu tenho uma parte aqui. Eu sou grande e tal. Mas ele é muito, muito grande. Então ele tem tudo aqui, cara. Pessoalmente, será que ele tem? Não, acho que não pode ser. Ele deve ter bastante vassal, né. Quantas terra ele tem? Tem quatro só. Dez mil soldados. Três mil? Eu panco ele. Opa. Tá, nossa claim aí foi feita. Um data ali de... Tá, ali em cima, né. Então vamos usar aí. Gastar 150 e pouco de gold. Agora eu tenho uma claim aqui. Eu posso revocar. Falar, ó, isso aqui é meu, mano. Tá, já que eu tenho uma claim, ninguém vai ser objeto... Ah, não. Posso. Autoridade da coroa de Kitane. Não permite aí que eu revoque. Educação nenhuma. Que? Merda, né. Tá. Tem um Chancellor melhor? Não, né. Chancellor, eu acho que menos 18. Ele não consegue fazer claims em... Como chama? Consegue fazer claim em... Em, 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 em. Ducados. Isso. Nossa, sumiu a palavra. E tem um Ducado pequeno, né. Acho que nem vale a pena. Onde que era um Ducado legal? Vamos ver. Aqui. Tem aí de... Quatro. Dois, três, quatro. Isso. Pãozinho. Tem um maior? Quatro também. Eu ia tentar pegar aqui quem é o Duque. Duque é esse cara aqui, cheio dos Ducados. Olha só. Safado. Vamos ver o Ducado aqui. Quatro também? Quatro também. Peraí, qual que é o Ducado? Tem um Ducado aqui, tem um Ducado aqui. Tá, isso aqui. Ele em cima também é dele? Tudo dele, velho. Tudo dele. Tem um Ducado aqui, ó. Que seria Ducado dessas hostias, mas ele não existe, né. O título não existe, deixa eu ver. Não tem. É. Eu vou fazer uma clan, onde é que eu faria? A barra? Hum. Saragosa é... Infeição, né? Então... Albaracim. Olha o nome do lugar, velho. Hum... Onde é que eu poderia fazer um Ducado da hora? Não sei. Vamos ver aqui se dá pra fazer mais uma guia por clãs. Nada demais. Tá, ele de novo tá com medo de aranha. Cara, tô fazendo o máximo que eu posso. Não tenha medo de aranhas. Quer dizer... Tem medo de aranhas, mano. Mas não aparenta. Esse episódio aqui vai ficar bem quietinho. Opa, agosto, setembro, né. Vou mostrar aqui a caçada. Setembro, beleza, beleza, beleza. Cadê? Vou na um Great Hunt, tá? Estamos organizando uma grande caçada. White Heart. Sei lá. Vamos dizer que a gente não gostaria de matar, né? Então... Matilde fica desapontada com a gente. Que a gente fica meio muito fresco. Ou a gente manda o nosso melhor... Soldado, né? O melhor pescador, né? Caçador. Vamos mandar o nosso melhor caçador. Na verdade, deveria ser a gente, né? Mas, infelizmente, não é. Ah, o cardeal... Esse cardeal é meu? Por que ele tá aparecendo aqui? Lige... Não, não é meu. Não interessa. Tem um evento. Manda o caçador de novo. Criança precisa de... Nossa, é uma sobrinha. Tanto faz quem vai educar ela. Então a gente ganha um pouco de prestígio, né? O evento de fazer caçada. Raramente tem um evento decente aí. Bem, bem, bem raramente. É mais pra ganhar um pouco de prestígio. Se você tem dinheiro pra... Opa! Humorizado. O bicho branco. Lendário, mítico, bicho branco. E é isso aí, cara. A gente tem que esperar agora. Não tem o que fazer. Filho crescer. As filhas crescer. Os casamentos se... De consumarem aí. Como é que tá? Ermergarde. Ermergarde aí tá casado. Tava vendo aí os filhos também. O Ingrave e Fox. Ingrave. Mas ele não tá engravidando não, hein? Tá treta. Tá juntando a galera ali. Foi a primeira filha. Tá com o véio. O véio não tá dando no couro, não. Não tá conseguindo aguentar. Pior que ele tem umas coisas da hora. Opa! Eu ofereci aí um pássaro aí pra... Peraí. Ofereci, né? Pra Beatrice mexer aí no pássaro aí do falconeiro. Mas... Fui desastrado e esqueci de colocar... O... O que é? A touquinha dele lá. O capuz dele. E aí perdi... Uma pegada, né? Vamos ver. Então o pássaro fugiu aí pra liberdade. Agora eu preciso falar aí pra... Pra ela que eu perdi o pássaro dela. Ah, meu Deus. Merda. Fiquei desapontado aí de não tá achando os traços da criatura mitológica. E eu posso virar... Entressado ou furioso, né? E aí é o pecado da ira. Então vamos desistir. Vamos continuar caçado aí. Lendária pegar esse bicho. Aqui a França tá lutando aí. A França tá lutando contra... E aí é um daqueles aventureiros que vem pro seu reino pra querer ter uma tula. A filha cresceu. E já pode casar a filha. Ah, a filha de satã. Voz de satã. E olha os atributos dessa criatura, velho. Olha isso. Olha, olha esses motherfuckers. Ainda tem genius. Mano, ela é muito forte. Tá, a casa aí. A trilha lineal. Beleza. Bom, Lucifer. E a filha Raizenda sempre foi uma pessoa estranha, né? Se preocupando com amigos e... É, parênteses. Opa. Se preocupando não. Se preocupando os amigos e parênteses e também os membros do Cleron. Com seus atos aí de crueldade, sem falar os barulhos estranhos que ela faz. Os pássaros morrendo. Caindo mortos aí do céu. Os pequenos acidentes acontecendo em volta dela. Apesar de todos os esforços aí de tentar educar. E ensinar ela a ir um bom caminho. Nossas esperanças aí foram jogadas no lixo, né? Foi pra merda. Não, é mais uma criança. Ela se tornou em uma mulher jovem aí. Verdaderamente assustadora. Ixi, ixi. Demônio. Chamada demônio. Minha filha, demônio. Tá. Ah, marechal. Não é mais marechal. Deve ter morrido de veíce. Vamos precisar de mais um novo. Vai tu mesmo, cara. Vai tu. Vai marechal agora. Faz pesquisa aí, militar. Vai. Temos um chapelão aqui. Tem um melhor? Não. Ah, implementa a relação com o Papa. Posso mudar a investoria ou não? Não. Não posso pedir dinheiro pro Papa? Papa, GB Money Plus? Cadê? Não posso, né? Acho que a investoria aí tá... É, eu tá... É de escolher. Acho que só o rei aí do reino pode mudar isso aí. Mas tudo bem. Ah, vamos lá. O que eu faço aqui? Quer fazer uma retina já? Vamos ver se dá. Não. Cavalaria pesada que eu tô querendo. Não dá pra botar, não. Tudo bem. Não, rei da frase. Não quero aceitar nada. Não quero ser seu comandante nem nada. Bom, recapitulando, né? O que eu fiz nesse episódio? Nada. Eu esperei. Minha filha Cria de Satana que nasceu aí. E agora a gente tá esperando aí pra fazer filhos aí. Que possam vir a... Dar umas claims a mais, né? Então, acho que vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês tem conteúdo... Interesse em conteúdo desse tipo. Se inscreva no canal. Valeu e falou. Vamos.